Quando a gente vai ao supermercado, quem pensa nisso? Mas de onde será que vêm as frutas e verduras consumidas aqui em Jaraguá do Sul? Jaraguá sempre teve tradição na agricultura, algo que foi trazido por nossos colonizadores. Por isso ainda é fácil a gente encontrar esse tipo de cenário. De um lado nós temos a fábrica e de outro nós temos o campo, assim como na nossa bandeira. Mas enquanto a cidade e as indústrias cresciam nas últimas décadas, o campo ficava de lado. E o agricultor, de certa forma, foi esquecido. A banana e o arroz são as maiores produções em Jaraguá. Mas a cidade produz também frutas, hortaliças, milho, aipim e até mel. Com tanto morro ao nosso redor, nosso estilo nunca foi de grandes fazendas. A maioria vem de pequenas e médias propriedades familiares. Só 7% da população de Jaraguá mora no campo. Muitos agricultores trabalham na indústria, fazendo disso um complemento da sua renda. Ser colono em Jaraguá é quase uma herança. É uma tradição. Música Como é que está o campo hoje? Olha, o campo ele está difícil, porque de uns tempos para cá ele está muito meio descontrolado, sei lá se é a natureza, o que acontece, mas não é como antigamente, porque tinha o inverno no tempo certo, tinha o verão no tempo certo, agora ele está meio complicado, muita mercadoria que vem de fora também, que nem o Ceasa de Curitiba, manda muito mercadoria, a maioria vão buscar lá, sabe? Ceasa de Curitiba, é daqui que saem boa parte das frutas, verduras, legumes que abastecem a cidade de Jaraguá do Sul. Aí, aquele acho que é de Jaraguá lá, é isso aí, vamos achar o dono aí. Esse caminhão está sendo carregado com verduras, frutas e hortaliças para ir para Jaraguá do Sul. Para cá eu venho 25 anos. 25 anos, quantas vezes por semana? Três vezes. A gente procura sempre a melhor qualidade possível. Caminhão saindo para Jaraguá, cheio de verduras, legumes e frutas. Tem coisas que são específicas de regiões. Para isso, as verdureiras e os supermercados, eles reúnem essas particularidades para a gente poder usufruir. Esse é de Guaramirim. E é nesse cenário, como é que fica o nosso agricultor? Será que eles também estão felizes? Vocês lembram, em 2012, a gente entrevistou um jovem que era agricultor e que queria continuar nessa atividade. Eu gosto de trabalhar na terra, é um divertimento no caso. Gosto do que faço e pretendo não largar. Será que ele ainda continua na agricultura? Como é que está a senhora? Tudo bem? Quanto tempo, né? Passou rápido. E o Sidney, está lá? Está mesmo trabalhando duro? É para estar trabalhando, né? E aí, pô, o negócio aqui cresceu. Cresceu bastante. O que você está plantando tudo hoje? Hoje é rúcula, alface, agrião, nabo de sopa, couve-manteiga. É nessa variedade. Sidney, em quantos anos você está agora? Estou com 22 agora. Você trabalha quantos dias por semana? Todos os dias. Só de sábado que não. Todo dia, sim, é seis, seis e meia. Daí começa às sete a trabalhar. Daí vai até isso. Até começar a escurecer o dia, a gente está trabalhando. Ver você com todo esse desenvolvimento, um jovem. Estou vendo contigo o Sidney, que é possível. Escuta, nós, esse tempo atrás, fomos numa escola que recebe produtos da Copajas e tal, para merenda. Você fornece a selga também para Copajas? Eu chego a fornecer. Quer dizer, então, produtores como você que alimentam toda essa estrutura. Isso, com certeza. São 71 cozinhas entre escolas e creches aqui em Jaraguá, que consomem toneladas de produtos produzidos aqui na região. Uau, tem um lugar para mim? Quem gostou da comida? Ei! Ei! Pois é, feiras como esta acontecem em alguns bairros da nossa cidade. E é uma forma prática e em conta para abastecer a dispensa em casa. Acho que é uma ideia que deveria ser mais estimulada, tanto com as pessoas que já estão fazendo esse trabalho, como também com os nossos produtores locais. Finalmente, tem uma feira debaixo deste todo. Mas poderia ter mais produtos da nossa região. Este mercado municipal, quando inaugurado na década de 70, representava a força e a pujança da agricultura na nossa região. Se pretendia que as pessoas viessem trazer parte da sua produção para chegar nas pessoas que moravam na cidade. O prédio do mercado público perdeu muito do seu significado original. Mas ainda tem espaço como este, onde reúne os pequenos agricultores familiares e artesanais de Jaraguá. Aqui é um local que você pode encontrar ainda os produtos made in Jaraguá. Vamos colocar o nosso selo aqui. Mais um produto made in Jaraguá. Claro que muitos produtos ainda continuarão vindo aqui do SEAS. Mas o nosso sonho é que cada vez mais os produtos sejam locais. Com mais renda, o nosso agricultor fica no campo. Chegamos no sítio Santa Bárbara, um produtor orgânico aqui da região. A gente começou com isso, plantando, vendendo para um, para outro e foi indo e foram divulgando. Os amigos passaram para outros amigos. Vai tudo via WhatsApp. Na sexta-feira eu passo uma listagem do que a gente tem. O cliente olha no WhatsApp, seleciona, passa a lista para mim. E durante a semana eu entrego para ele na casa, no trabalho, onde ele preferir. A gente procura usar bastante essa questão de Instagram, Facebook. Hoje a gente está trabalhando, tira fotos, passa para os clientes, bota, divulga. O pessoal vai meio que acompanhando o meu trabalho através da internet. Tudo é qualidade de vida. Não só para quem a gente saber que está podendo oferecer um produto que a gente come. Não, é saudável. A minha família come. Então, isso é gostoso, né? O campo mudou muito nos últimos anos. Novas tecnologias para cultivar alimento. Mas uma coisa nunca muda. A necessidade que temos de comer. E cada vez mais nós queremos alimentos melhores, com mais qualidade. E principalmente saber de onde é que ele vem. Enquanto esse dia não chega, eu vou ficar por aqui. Uma salada variada, um prato bem colorido. E uma refeição balanceada. Acompanhe a nossa página, Jaraguá 2026, por uma cidade mais equilibrada, mais colorida e mais saudável.